Tem perseguição policial, Garrafa? Tem perseguição policial, inclusive com o helicóptero Águia, Datena. Então cadê, Claudinho? Veja na tela. Tem dois bandidos, um correndo pra cada lado. E a polícia parada aí, no beiro da rodovia. Que rodovia é essa? Aí a rodovia dos bandeirantes já também, Datena. E aí são dois que estão em fuga, um já foi preso ali no carro. Olha, Rodovia dos bandeirantes, dois em fuga. Este preto e este branco, olha. Fugilzão apontado pra ele, Garrafa. Mas se quiser, atira, viu, Datena. Ah, se quiser, atira e atira muito. Teve um cara que atirou no helicóptero Águia e perdeu o pé. Esse aí correu pro mato, Garrafa. Correu pro mato, o helicóptero Águia de olho nos dois. Tem tudo até pular muro. Que coisa, parece cena de filme. Impressionante fuzil apontado, o cara pulou. Cadê o de branco, hein? Cadê o de branco, hein? O de branco subiu no pedaço. O outro entrou no mato sem cachorro, Garrafa. No mato sem cachorro, mas com a polícia de olho aí. Pula muro também. Olha a polícia pulando muro aí. Veja a câmera de corpo da polícia pulando muro. Quem que é? Polícia militar, quem é? Polícia militar que tá aí com homens da ROCAM, viaturas de área e o helicóptero Águia. Já pegaram, já pegaram. Olha, helicóptero Águia em apoio. Dois fugiram. Esse de camisa branca e calça preta. Outro de preto. O outro de preto foi que correu pro mato. Esse aí deve ter corrido também. Tem um lago do lado, não ia correr pro lago. Correram pro mato. Tem uma cena de filme que o cara pula aquele portão em velocidade. E os policiais por baixo, orientados pela perseguição policial do helicóptero Águia, vão pra dentro deles. Prenderam os dois, ô Garrafa. Prenderam os dois. Um terceiro que não aparece nas imagens. Já tinha sido capturado. Olha lá o cara pulando o portão. Olha o aranha aí, Dater. Ele pensa que só ele é esperto. Vê a polícia pulando o búrgico e guardando o cara aí no meio do mato. Esse aí entrou no mato sem cachorro e saiu com algema, Garrafa. Ai, com algema mesmo. Dois presos aí. Isso no meio do mato. Um também já tinha sido preso na roubo de carro. Esses não escapam mais. Esses aí não escapam mais. Estão na mão da polícia.